O juiz Sérgio Moro negou o pedido das defesas do ex-presidente Lula e do ex-ministro Antônio Palocci para transferir um dos processos em que os dois são réus para São Paulo. O processo investiga a compra de um terreno pela Odebrecht que, de acordo com o Ministério Público Federal, abrigaria a sede do Instituto Lula em São Bernardo do Campo. Moro alegou que o caso tem conexão com desvios da Petrobras. Lula e Palocci negam.